Tudo bem por aí? Na medida do possível, não é? Vamos pra frente! Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9. Vou ler os versos 21 a 24. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, Se o senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos compreender o contexto. Jesus e três discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam num lugar à parte. Quando eles chegam e se encontram com os outros nove apóstolos, a Bíblia diz que estava havendo uma discussão entre os apóstolos e os escribas. Os escribas eram os pastores de Israel na época, que viviam em oposição a Jesus. E qual era a razão da discussão entre os escribas e os nove apóstolos? A questão é que um pai chegou com uma criança que estava sendo possessa pelo diabo, para que Jesus libertasse a criança. Mas quando, como Jesus não estava ali, o pai pediu aos apóstolos que fizessem esse trabalho. E os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Aí os escribas se aproveitaram da situação e começaram a menosprezar os apóstolos. E, consequentemente, também diminuindo o próprio ministério de Cristo. Jesus chegou com os três bem nessa hora. E está escrito aqui que Jesus foi direto aos escribas e disse assim, O que é que vocês estão discutindo com eles, com os meus apóstolos? E aí houve silêncio. Então o pai do menino chegou e disse, Mestre, a questão é o meu filho. Eu trouxe meu filho para que o senhor o libertasse do poder do mal. Como o senhor não estava aqui, eu pedi aos seus apóstolos que fizessem isso, mas eles não conseguiram. Você compreende? Esse é o contexto. E aí, como eu disse, Jesus disse assim ao pai do menino, Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu, desde a infância. Olha, muitas vezes o inimigo tenta matá-lo lançando no fogo, na água. Que o senhor tenha compaixão de nós. Se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus disse, se o senhor pode, tudo é possível ao que crê. Claro que Cristo aqui não está censurando o homem. Cristo está tentando alimentar a fé no coração dele. Tudo é possível ao que crê. E o homem, então, diz assim, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Como que dizendo, Senhor, eu creio? Mas a minha fé é pequena. Eu gostaria de crer mais. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite. Diante das nossas impossibilidades, nós podemos recorrer àquele que tudo pode. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Evidentemente que Jesus curou. Jesus libertou o garoto pelo seu poder. Porque, insisto, diante das nossas impossibilidades, nós podemos recorrer àquele que tudo pode. Nossas impossibilidades são as grandes oportunidades do Senhor manifestar o seu poder. Exerça a sua fé. E se você julga que a sua fé é pequena, clame a Deus com humildade e sinceridade. e diga, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé ou na minha falta de fé. Eu gostaria de crer mais. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido, ajuda-nos, Senhor, em nossa pequena fé. Tu sabe, Senhor, quantas vezes, diante das lutas da vida, sofremos e não recorremos ao Senhor, que pode acalmar o nosso coração e ajudar-nos em nossas lutas. Assim como aquele homem orou, nós também oramos, ajuda no Senhor. Faça com que a nossa fé cresça e a nossa confiança no Senhor seja inabalável. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Amém.